Tratamento para água no pulmão O tratamento para água no pulmão, conhecido cientificamente como edema pulmonar, deve ser feito o mais rápido possível no hospital para manter os níveis de oxigênio adequados e evitar complicações graves, como a parada respiratória ou a falha de órgãos vitais. Uma vez que os pulmões estão preenchidos de líquidos e não conseguem absorver a quantidade suficiente de oxigênio, o tratamento deve ser iniciado com o fornecimento de grandes quantidades de oxigênio através de uma máscara facial. Após isso, para que seja possível retirar a máscara de oxigênio e permitir que a pessoa volte a respirar normalmente, são administrados remédios diuréticos, como a furosemida, que eliminam o excesso de líquidos através da urina, permitindo que os pulmões se voltem a encher com o ar. Quando este problema está causando muita dificuldade para respirar ou dor intensa, o médico pode ainda utilizar injeções de morfina diretamente na veia para deixar o paciente mais confortável durante o tratamento. Como evitar que volte a acontecer? Quando os sintomas estão controlados e os níveis de oxigênio no corpo estão equilibrados, é importante identificar qual o problema que está causando o acúmulo de líquidos nos pulmões, pois se esse problema não for tratado, os sintomas de água no pulmão podem voltar. Na maior parte dos casos, a água no pulmão surge devido a um problema cardíaco não tratado, com uma insuficiência cardíaca, mas problemas do sistema nervoso ou infecções nos pulmões também podem levar ao acúmulo de líquidos no pulmão. Dependendo da causa, o pneumologista pode ainda utilizar outros medicamentos como Remédios para o coração, como nitroglicerina, alivia a pressão sobre as artérias do coração, melhorando seu funcionamento e evitando o acúmulo de sangue nos pulmões. Remédios para a pressão alta, como captopril, reduzem a pressão arterial, facilitando o trabalho do coração e evitando o acúmulo de líquidos. Quando a causa do edema pulmonar já é conhecida desde o início, em pessoas que tem problemas cardíacos há alguns anos, por exemplo, o tratamento pode ser feito com esses remédios desde o início, para acelerar a eliminação do excesso de líquidos. Porém, no caso de pessoas que não tinham o diagnóstico de uma doença, até o surgimento dos sintomas de água no pulmão, o pneumologista poderá encaminhar para um cardiologista, ou outro especialista para iniciar o tratamento adequado do problema, evitando que volte a surgir um quadro de água no pulmão. Fisioterapia para a água no pulmão Após o edema pulmonar, os pulmões podem perder alguma da sua capacidade para expandir, deixando de conseguir carregar grandes quantidades de ar. Dessa forma, o pneumologista poderá recomendar algumas sessões de fisioterapia respiratória para melhorar a capacidade do pulmão e fortalecer os músculos expiratórios, através de exercícios indicados por um fisioterapeuta. Estas sessões podem ser feitas até duas vezes por semana, durante o tempo necessário para recuperar toda a capacidade pulmonar. Sinais de melhora Os primeiros sinais de melhora surgem alguns minutos ou horas após o início do tratamento e incluem diminuição da dificuldade para respirar, aumento dos níveis de oxigênio, redução da dor no peito e alívio do chiado ao respirar. Sinais de piora Os sinais de piora surgem quando o tratamento não é iniciado e incluem agravamento dos sintomas, como sensação de afogamento, extremidades arrocheadas, desmaios e, nos casos mais graves, parada respiratória. Gostou das informações? Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. O acompanhamento de um profissional da área é fundamental para uma boa saúde.